Outra vez eu quero ver Para entender que as flores nunca vão nascer Sem que exista uma semente para oferecer Sua própria vida em troca por amor Quero ver Para ver além do que meus olhos podem ver E a resposta sempre chega No amanhecer E a noite nos prepara Para receber Teu amor, Jesus Que a nenhum outro amor eu posso comparar É que faz a minha alma te glorificar Quando já não tenho forças para caminhar Esse amor sem fim Vai comigo a tua terra E eu posso estar Me guardando, me livrando Me fazendo amar Eu não vivo, Jesus Sem teu amor Teu amor, Jesus A minha alma te glorifica Eu não vivo, Jesus E eu posso estar Teu amor, Jesus O que eu posso comparar Que a nenhum outro amor eu posso comparar É que faz a minha alma te glorificar Quando já não tenho força para caminhar Esse amor sem fim Vai comigo a qualquer lugar que eu possa estar Me batando, me livrando, me fazendo amar Eu não vivo cheio de ser em teu amor Eu não vivo cheio de ser em teu amor Eu não vivo cheio de ser em teu amor